Então agora eu vou jogar pra dois aqui no meu PES 2018, vou muito feliz, muito alegre, vou jogar minha partida. Entrei no Amistoso, normal como sempre e... Então, gurizada, no Tag Games aqui de volta, mais um vídeo pra vocês, como muitas pessoas me pediram e dessa vez eu consegui, gurizada, achei esse tutorialzinho básico lá no canal Emerson Pereira, cara, muito obrigado, eu tava procurando demais, meus inscritos estavam perguntando, então, cara, eu vou deixar o canal dele aqui na descrição, o vídeo, né, da onde eu tirei essa... Essa instrução de como resolver esse problema de quando vocês vão colocar pra dois e o Option File não aparece, você não consegue jogar com os emblemas certos, nem o nome dos times, nem os jogadores atualizados, nem o uniforme, nem nada. Então, dessa vez eu vou conseguir resolver aqui pra vocês e vocês não vão ter mais esse problema, beleza? Então, vamos para o tutorial agora. Então, primeiramente, vocês vão estar aqui com o seu controle, né, o seu controle 1 e o seu controle 2 ligado, os dois vão estar ligadinhos aí, como vocês podem ver, os dois estão logados, cada um em uma conta, beleza, vai dar esse erro como sempre aparece no de vocês, vão dar o X ali, beleza, bota pro lado direito, vamos colocar pro lado, né, pra ser um jogo contra, então vamos para a partida, vai dar esse erro novamente, vai dar essa atualização ao vivo em andamento, beleza, tranquilo, sem problema nenhum. E vai dar, vai aparecer aqui, ó, todas as ligas aqui, tudo sem o Option File. Então, antes de mais nada, se vocês querem jogar com a Bundesliga, né, com algum time que foi totalmente criado, você tem que desligar a aplicação dos dados ao vivo. Porém, lembrando, se vocês desligarem, não vai ter atualização de elencos e tudo mais que foi feito, então fica a critério de vocês. Eu vou deixar ligado, se vocês quiserem desligar, é só apertar o R3, né, o analógico direito aqui, esse aqui, ó, no caso, é a minha direita, mas a esquerda de vocês. Ah, vocês entenderam, é o R3, é o R3, R3, aqui ó, do lado do, esse aqui, pra desligar a atualização ao vivo, se vocês quiserem. Beleza? Então, eu não vou desligar, eu vou botar aqui, então, a partida, vamos jogar com o Chelsea, com dois times que não eram licenciados, Chelsea e Juventus. Escolher com os dois controles, vocês vão ver aqui que ainda está sem o Option File. Beleza? Porém, temos, aí que está a peça-chave, aí que está o truque do negócio. Vocês vão com o controle secundário, o segundo player, né, a segunda conta, então vocês vão desligar esse controle. Como eu faço isso, Marlon? Simples. Segura o PS, aqui, segura o PS, beleza, vocês vão em Energia, beleza, bota pro lado, Energia, e depois vai lá em Fazer Logout do PS4, e aperta o X. Vai dar uma guarda ali, vocês vão estar desligando o controle nessa, né, por enquanto, e vocês vão ir com o controle 1, vão lá em Uniforme. E agora que está o negócio. Está o uniforme ali, beleza, tá, Marlon? E aí, cadê os uniformes? Agora vocês botam pro lado, escolhem o uniforme de vocês, e voalá, maninhos, está aqui os uniformes licenciadinhos, bem de buenas, sereninho. E agora, Marlon, tá, e agora está pra 1, agora como é que eu vou jogar com o cara? Simples, simples. Agora vocês apertem de novo o PS. Ligou? Ligou? Beleza? Ligou. Vocês vão lá, opa, escolham de novo a conta de vocês, a conta que vocês quiserem, né, jogar contra o cara. Beleza, ligou o controle. Agora vocês estão aí com o Option File configurado. Mas, Marlon, olha ali, o nome dos caras estão, o nome do time está errado, os emblemas estão errados. Calma, jovem Padawan, calma, que quando começar o jogo vai ficar tudo de boa. E vocês podem ver que vocês podem organizar o time de vocês, tranquilamente, aqui, ó, com os dois controles, mexendo tranquilamente, pode configurar toda a partida, configurar o time, sem precisar entrar no jogo e depois ter que sair, nem nada. Configura o jogo de vocês e começa o jogo. Beleza, vamos começar e vamos ver se os emblemas ficaram corretos e o nome dos times também e se os uniformes continuaram. Beleza? Então, bora pra ver como é que ficou. Eu nem vou cortar o vídeo, na verdade, pra vocês verem que não tem nenhum tipo de corte nessa parte. Então, vou deixar carregando aí. Tá carregando, beleza, entrou. Vamos ver, vamos ver, vai aparecer o nome dos times e os emblemas agora. E agora, olha aí, hein, Chelsea e Juventus atualizados, gurizada. Os uniformes como é que estão? Magnificamente magníficos. Então, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha ajudado a vocês. Muita gente me pediu, cara, muita gente mesmo. Então, eu deixei, eu fiz esse vídeo mais pra ajudar vocês, cara. Porque eu sei que muita gente, como eu, eu também gosto de jogar offline com amigos e eu não conseguia resolver e finalmente conseguir uma solução. Então, se vocês gostaram muito do vídeo, compartilhem ele. Deixa o gostei, porque isso me motiva muito mais a trazer esse tipo de vídeos pra vocês. Beleza, gurizada? Então, é isso aí. Um forte abraço a todos. Nos vemos num próximo vídeo, numa próxima live. Falou, fui! Tchau, 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 tchau.